Hi everybody, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Então, como toda semana, eu vou começar dando recadinha. Lembrando que o homework de hoje é o número 13 da página 78 e a página 80. A gente viu as formas geométricas umas aulas atrás. Então, vocês vão fazer uma colagem com objetos que sejam a triângulo, círculo, que tenha forma oval, retângulo, na verdade, e quadrado, tá? Eu pulei a ordem, tá? Quadrado, círculo, forma oval, retangular e triangular, tá? Não precisa estar em inglês. Se você não tiver facilidade para poder recortar, vocês podem desenhar, tá? E aí, a gente vai lá para a página 80, ó, que está pedindo para vocês fazerem um círculo nos objetos aqui nos desenhos de forma circular, um quadrado em volta dos objetos que têm forma quadrada, um retângulo em volta dos que têm forma retangular, ok? Então, esse é o para-casa de hoje. Bom, a gente vai começar lá na página 90, tá? Que a gente estava vendo o quê? As ações, as actions que a gente viu na aula passada, certo? Então, você vai responder na tabelinha aqui, tá vendo? Onde está escrito? E you é você, na primeira linha, branca. Your friend é na segunda linha, na linha verde. E your friend, que é um outro amigo, na outra linha branca. Então, aí vocês vão conversar e marcar, ó. When do you wash your hands? When I get home, tá? Aí você vai marcar as ações que normalmente faz, você normalmente faz as situações de quando você lava as suas mãos. Então, quando você chega em casa, depois de comer, antes de comer, perdão, quando você espirra ou assou o nariz, depois de ir ao banheiro, depois de brincar com os animais e depois de brincar fora de casa, do lado de fora, tá? Então, você vai marcar aí as opções e pegar a opção de dois amigos seus ou então de quem estiver aí contigo na sua casa. O número 14, que é para poder pintar a figura da Violet, não é o homework de hoje, não. Como eu já disse, já mostrei e expliquei para a casa de hoje, tá? Aí vocês têm aqui um secret para a vida saudável, para ter uma vida saudável, que vocês têm que relacionar a um código cifrado, o número com a letra. Só que, anteriormente a gente já teve uma atividade e para poder desenrolar o código fica complicado. Tiveram algumas crianças que tiveram dificuldade, sabe o que eu vou fazer? Eu vou mandar para vocês, em anexo, o código para vocês fazerem a relação das letras e descobrir a frase. E aí, para vocês entenderem o significado da frase, quando vocês terminarem de descobrir o código, vocês podem usar um tradutor online para saber o que esse código significa. Tia, mas é errado? Não, não é errado. É uma forma também diferente, não só através de mim, é uma outra forma de você aprender e desenrolar a língua, tá? Beleza? Então, a gente vai agora lá para a página 93. E aí vocês têm várias actions, vocês têm várias ações. Por quê? Tá falando das indoor activities, que são o quê? As atividades, as brincadeiras que a gente faz, a gente pode fazer dentro de casa. Agora, mais do que nunca, eu acredito que vocês estejam desenrolando as brincadeiras dentro de casa. As indoor activities. Por quê? Porque estamos em quarentena, então a criatividade flui, né gente? Então, tem algumas brincadeiras para quem tem irmãos, é mais fácil, porque eu sou filha única. Então, se joga de tabuleiro, sempre precisa de mais alguém. Eu gostava muito, acho que eu já até falei isso com vocês aqui, se não foi com alguma outra turma. Eu jogava muito, era dominó, eu tinha um dominó da turma da Mônica, quando eu era pequena, que meu pai jogava comigo, às vezes era minha mãe, mas era mais meu pai, à noite. Ele chegava do trabalho, ia comia, tomava banho e comia, e ele ia brincar comigo. E tinha o dominó dele mesmo, aquele tradicional, branquinho, com as bolinhas pretas. O dele, ele tem até hoje. Meu marido e eu, a gente, quando tinha, a gente tinha dia de namorar, né, na época a gente namorava, e aí, antes de casar, a gente também jogava umas partidas de dominó. Aí era mó da hora. Falando assim, a gente precisa jogar dominó, né irmão? Ele me ajuda a gravar vídeo, por isso que eu falo com ele. Bom, vai ter um listening agora, mas antes do listening, eu vou explicar para vocês algumas dessas indoor activities, tá? Então, play chess, tá? Play chess, que é o quê? Jogar xadrez. O xadrez, eu comecei a aprender as regrinhas, mas eu não sei jogar. Só sei as regrinhas do funcionamento de cada peça. Então, tem torre, tem rei, tem rainha, tem peão, tem bispo, tem cavalo, e cada um anda numa posição diferente, tá? E, obviamente, aí, quando você ganha o jogo, você faz um, provavelmente, tem um checkmate, que é quando você consegue acabar com o jogo do seu adversário. Então, as peças do xadrez, elas são altas, tá? Que a gente pega e vai mudando a posição. Diferente da dama, que aí são duas cores, e você vai fazendo as jogadas. Não é assim que funciona? Bom, eu já joguei dama, não me lembro mais como joga, mas teve uma época que eu joguei. Mas, se eu jogar lá no YouTube, provavelmente deve ter um tutorial me explicando, aí eu vou lembrar. Bom, uma coisa que eu acredito que muitos de vocês façam é play video game, play video game, play video game, que é o quê? Jogar video game, né? Acredito que muitos estejam fazendo isso depois de fazer as atividades do colégio. Né? Bom, nós temos aí o cook, que é o quê? Cozinhar, você fala, tia, mas eu sou criança, eu não posso mexer no fogão, e tá certo. Você, provavelmente, né, se seu responsável leva jeito pra poder desenrolar as coisas na cozinha, fazer as virtudes, ele deve pedir sua ajuda, ou então, de repente, fazer um combinado de alguma coisa que você vai poder cook, que você vai poder cozinhar, misturar, fazer todo o processo de preparo. E aí, igual, por exemplo, o bolo. Se a gente fizer um bolo, é, a gente vai ter que juntar o ovo, farinha de trigo, leite, manteiga, ah, mas o quê? Ele leva açúcar. E aí, você vai ajudar a mexer, pode ser no braço, ou colocar todos os ingredientes, ah, tem que colocar também em fermento, porque senão o bolo não cresce. Misturar os ingredientes, e aí o adulto vai ligar o forno, e aí vai colocar o bolo pra poder assar, não é assim? Então, obviamente, depende do combinado e como que o adulto vai passar isso pra vocês. Porque quando eu tinha 9 anos, a minha avó, quando eu fui passar férias de julho na casa da minha avó, mãe do meu pai, ela me ensinou a passar chão, é, chão, pão na chapa, sabe? Pra poder fazer o pão frito na frigideira. E eu lembro que eu me achei muito gente grande naquele dia, mas eu tava com a supervisão da minha avó, que era um adulto, né? Então, cook é uma indoor activity. Bom, aí a gente pode watch TV, que é ver TV, ou watch series, que é assistir séries, eu incluí que isso não tá no, na apostila não, nem as séries e nem watch videos on YouTube, que é assistir vídeos no YouTube, tá? Que são outros recursos que dá pra gente fazer indoor, dentro de casa, e de modo que a gente tá watch, que a gente tá vendo, né? Então, ver TV, séries e vídeos no YouTube. Aí a gente can play cards, que é jogar cartas, play cards, play cards, que aí pode ser baralho, ou pode ser uno, uno divide as amizades, estraga as amizades e divide famílias. Quando eu jogo uno com as minhas amigas, são de Jesus sem poder. Eu fico assim, ó, fico tensa, porque elas são muito competitivas jogando uno. E por fim, play tickers, que é o quê? Jogar damas. Tickers, tickers, play tickers, ok? Bom, agora sim, o listening, e aí vocês vão marcar nas actions, ó, tem várias actions aqui na página 93, e vocês vão marcar qual tá sendo, quais delas estão sendo ditas no diálogo, tá? Então, ó, Dandara, what do you do in your free time? Dandara, o que você faz no seu tempo livre? I play chess, and you? Eu jogo xadrez, e você? I play video game in my free time. Quem disse foi a little drop, eu jogo video game no meu horário livre. Lady Wisdom, do you cook in your free time? Senhora Wisdom, você cozinha no seu tempo livre? Oh no, Billy Boy, I watch TV. What about you? Ah não, Billy Boy, eu vejo TV. E você? I play cards. Do you want to play? Eu jogo cartas, você quer jogar? Great, I love it. Sim, eu amo. Bom, vocês vão marcar as opções das actions que eu falei aqui, das indoor activities, e aí a correção vai no final da nossa aula, tá? Falando em correção, assim como nas semanas anteriores, eu vou mandar a correção do para-caso de hoje, e das atividades do dia, pelo WhatsApp, e pelo Classroom. para quem for da turma da tia Grazi. Bom, vocês tem aí no número 2, vocês vão relacionar os números com as indoor activities. Então, número 1, play chess, que é jogar xadrez. 2, play video game, jogar video game. 3, cook, que é cozinhar. 4, watch TV, que é ver TV. Play cards, que é jogar cartas. E 6, play tickers, que é jogar damas. Tá? Aí vocês vão relacionar os números às imagens, tá? Bom, no número 94, a gente tem aqui, ó. Kids in the holiday. Making, baking e giving. Ou seja, elas estão, é, making, fazendo. Baking, é, decorando, né? E giving, é, dando, entregando. Bom, what is this text about? Bom, esse texto é sobre o quê? Se a gente tá vendo que essa criança tá, é, decorando. Se essa criança está, é, entregando e fazendo, e tudo envolve comida. Qual é o tipo, ah, de texto que apresenta, assim, uma ordem de ingredientes pra gente poder fazer? E seguir. É uma receita. Então, a letra A, ó. It is about receipts. É sobre receitas. Ó. Coloca aí, na letra A, da página 94. Ok? Bom, aí tá falando assim. É um livro de receita, é um cartaz, é uma tirinha ou é um artigo? É um, uma publicação de jornal. É um book cover, que é um livro de receita. Bom, gente, na página 95, vocês vão responder o que que vocês fazem no seu free time. Então, what do you do in your free time? E aí, você vai responder, I play, né, e vai completar. O I watch, então, I play cards, I play video game, I watch TV. Usando o quê? Esse vocabulário que tá aqui na página 93, tá? Ó. E aí, ó. Nessa tabelinha, onde tá escrito I, you, é você. Então, você vai colocar o que que você faz no seu tempo livre. I read. Eu leio, por exemplo. Um, or what. Estão desde cedo soltando fogos. Eu tô com uma pena dos cachorrinhos da minha vizinhança. E aqui onde tá escrito na linha branca, ó. Your friend, você vai colocar o nome do seu amigo. Your friend, o nome de outro amigo. E o que que esses seus amigos costumam fazer em inglês nas linhas de baixo, tá? Se for necessário, novamente eu falo, pode usar o tradutor online. É só você jogar no Google, que o Google vai te dar possibilidades aí, tá? Pra você ter um suporte, se for alguma coisa que não tá aqui nessa lista ou que a gente já não tenha visto, ok? Bom, aí tá escrito na página 95 que homework. Só que esse homework a gente vai fazer. Bom, tá escrito assim, ó. Leia e complete as lacunas de acordo com as ilustrações. Então, ó, Matt plays, tananã, in the free time. O que que o Matt tá segurando? São o quê? São cards. Então, vocês vão completar aí, ó. Cards. Ó, completem aí. A próxima é, ó. Violet plays in her free time. A Violet joga o quê no tempo livre dela. Ela joga damas, que são as stickers. Ó, stickers. E B plays, tananã, in his free time. O E B joga o quê no seu tempo livre. Ele joga xadrez. Ele joga xadrez. He plays chess. Agora a gente vai lá pra página 96, que é a continuação. Letra D. Ó, Billy Boy plays tananã in his free time. O que que o Billy Boy joga no tempo livre dele? Ele joga video game. Video game. Ó, letra D. Lady Wisdom watches tananã, plays tananã, and tananã in her free time. Quais são as três actions que a Lady Wisdom faz? Ela, ó, watch, tá watching o quê? Ela tá vendo o quê? TV. Eu vou colocar uma barrinha aqui, ó, que pode ser television, tá? Ó. Aí, na segunda imagem, ela tá playing o quê? Ela tá playing video game, que é o video game. E por fim, ela tá playing o quê? Ela tá jogando o quê? A gente, tô colocando aqui de acordo com as linhas, tá? Porque aqui, como é muito, pra não causar confusão pra vocês. E por fim, ela tá jogando o quê? As cartas, tá? E playing cards. Ó. Só completar aí. Tá dando pra ver direitinho? Então, copiem aí. Foi? Então, a gente vai parar aqui por hoje. Vejo vocês na próxima semana. Se tiver dúvidas, me chame pelo WhatsApp. Kisses. Bye, bye. Tchau. 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 Amém.